Good morning students! Mas não pregui as cláusulas, eu já lhe disse que está bom Glúcos Vão? Então, no cláusulas Glúcos, nós lhe disse que está bom E por uma hora Eu lhe disse que está bom Fractose Vem, nós lhe disse que está bom Fractose Mas aqui Fractose Fractose vamos rake-se Fractose Fructose Fru Mother Fruigar Fractose Fruigar Fractose É Fr Laut Fruigar Ok moninho Af犯 Joshua Fruigar Então, vamos mostrar uma coisa que precisa ser do que as fratose. Então, o que as fratose se você tem? É o que é? E o que é? E? 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 O que nós recebemos? Não podemos não conseguir um falso por rar? Não podemos criar férifos. Nós podemos ver o fracos. Ok. E como a fracos? Como é que fracos se vamos a pegar? Nós temos esse disacredo. E isso é sucrose. Há sús de supros remoção do hidrolysis, mas é que se es ancienteseter secas do grúcoces nos receptores. Mas a fracos nos faltan. Já sabemos que ele está no grúcoces e fracos nos fundamentos. Por isso, tudo isso acontece com o glúcoose e fructose. Glúcoose é a parte fructose. Mas, se transformar a nossa carne. Agora, nós já fizemos a glúcoose. Se inscreve-se no H20, O11 e hidrolysis. Faça gelapisfeira. E tem que eu fizemos sucrose. supra-se-nei já é a especialista para maldi C6-H2-A-R-O-6 plus C6-H2-A-R-O-6 glucose fructose glucose glucose fructose far not di �� err ngo fructose ne ini supra se-hidrosis share 80 automatically glucose health department . fructose health department ini una supra se-hidrosis share 1080 womada marrom fructose de tar chibrosor t mayor okey nanti margi supra se hydro shows supra se복 proses fructose by flour andare margi Quando a glúpos váha na tela, a glúpos não vai dar um pouco mais fácil para explicar que isso é O que está emenda que é o que está emenda que é o ihmço. Mas a questão é o que está emenda que é o que está emenda? O que está emenda que está emenda que é que está emenda que é o que está emenda que está emenda. queitão, hexose ananã, queitão hexose ananã. Ok, era englomerando fractação é um tal, queitão é funcional do planeta, queitão é um funciona. Aqui em cada forma, glucose 4 carbois e lá e 6 carbois com o mundo fractação ananã é um tal coisa, Fructose é a molecular formula. Fructose é a própria forma de fructose. Fructose é a forma de c6, H1, O6. Glucose é a forma de arrucarbano. Fructose é a forma de arrucarbano. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a primeira parte da O cherry, na segunda parte da uma parte de B form, Então, a causa de um gulcoose alite de form é um fracasso, que é um dia. Ok, então a gente, quando a glulcoose alite de form, que é um D series, que é uma fracasso e um fracasso. Então, como ele tem, que quase que oce que é um nisso de Obtício, é uma das dicas as ação крутadas, Ela não pode ter de novo. Devo rotadora, não o qual é a glucose do que é fracos de acid 2? Deformado e alguma coisa? Agora, isso é chão, o que é chão? 1, 2, 3, 2, e-rotador, não é dextro rotador. Não é dextro rotador, não é positivo. Então, levo rotador, não tem minis fracos fracos. D, levo rotador, não tem minis fracos. O que é? Ok na? E agora eu vou mostrar o fructose structure. O fructose é moleculia que eu falo. Sincis, intestinal, osis. O que é? Sincis, intestinal, osis. Glupose na forma. A gente vai fazer funcionalmente. O fructose. O fructose. O fructose era no fructose. O fructose é feita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só filhar. Oque achei filhar? Oque é? Algunas crianças. O fructose é a fructose. O fructose era. Non fructose era. O fructose era? O fructose era. O fructose era era. que quando for bravo Mittel过 los Hans Kato sobre trovas A vontade de veiller Kato Hexos По Bah Markt B Hanngi motto Kato Hexos next cycling sche glucoce la massa O H H H H H H H The magro Bromb Next Isto a ação, mano, ok? Para eu não lembrar corpos, do lado estrão, o estrão está igual, mas tem glúcosas no cclic natureza, a alguma coisa aqui canta ir lá a frente, o cabra pode ir lá, ok, mano o cclic natureza mas como a maneira que e aí tínhamos.. Lula-mãn-mãn-mãn, Glucose do A Conferador lhe hum ande. Aqui, CHO, Pyrometer compariferatou e pyromes form era e ch calls, fratose local eomerom terse, Pyrometer compariferatou e pyromes form de S da anora mate. Maram quão glucose a aquece de, 1st corante na 5th corante. 1, 2, 3, 4, 5 & 6, Ok? Nantim equid bhi okle, S da anora. ... 2nd carbon é a mesma, 5ª carbon e a mesma 50 ali são 1 Monk Aqui é aguardante negativo. O Olympus fazore na o partie 2ª carbon e a B Ops chances� em que pou as maybe 3ª這邊, Pay 1ª gain til energizz Motion Aqui 90, o parte 2ª e a 2ª acum Tax 보니까 sobre autismo, R$n Bridamente na o Sei n **** Parval com obsesão de relacionamento, ok, não? Então, vamos fazer uma forma de stretcher aqui. Aqui está o primeiro parval. Aqui está o primeiro parval. Aqui está o segundo parval. 3, 4, 5, ok, não? Então, não me esqueça de relacionamento. O segundo parval. O segundo parval vai fazer o segundo parval. O segundo parval vai fazer o segundo parval. Queira? Obsesão de. Ok, não? Agora, o segundo parval vai fazer o o segundo parval. O terceiro parval vai fazer o segundo parval. Likeima Graça. Agora, aqui é o h churrub para ti Dao left side gradi. É o h churrub para ti Dao Então, vamos lá, vamos lá. E seis. One, two, três, quatro, cinco, and seis. E aí, seis, cinco, seis, cinco, cinco, seis, cinco. O-H, o, N-O, T-O, T-C, seis, cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis, seis, cinco. E aqui dá o cara ring-a-lhe-lhe-lhe-la. Um agora em quando chamamos de novo profundo de corpo, right-hand sorry, no left-hand corner, de novo corpo, ele civiliza de um corpo no, ele civiliza, or até de novo explosivo, いるidade da veua frutose, queita aho se queุ aalti, aqui na região Home leave, ele que과oid com o corpo no, então, comoillками não, saiga do corpo no, υacralo, aqui nós temos fracto structure cric 99 frac하면 normal structure por isso tempraим natural isso vem em excellent'm Pace e Fructova partidão segunda classe secundária conting surprise na infractions. Left-hand side de O-H-glupe, vela comparte, right-hand side de O-H-glupe e o-H-glupe. Ok? Na que? Mas o glúpus daí de pyranose comparteça. Ok? E aí, fructose no furan do comparteça. Furan do nalucarbons e oxígeno. Nalucarbons e oxígeno. Dane furan no furanose e oxígeno. Fructose e oxígeno. Cyclic formula dane man give a furanose and. Ok? Na ili roach e oxígeno. Ili man key fissure position lo. Fissure form lo oote fructose e oote stretcher. All right is a hard body. Liver artery fructose. Ok na? Ippod na nandu haara fonda oote e nandu lindhu fonda oote fructose stretcher chun da. Maan already in the chappan fructose e e stretcher la oote dhe ndi e it's like e furan stretcher. One, two, three, four marbles with one oxígeno. Dane man we went na hoon dhe furan anho. Dane man na man di maro furan anho. Dane man na man di maro furan anho. Dane man na man di furan anho. Ok na? Ippod na furan form lo oote furan oote. Furan form lo oote. Furan form lo oote haplosic stretcher chun da. First carbon. Second carbon. Third carbon. Fourth carbon. Ok na? And then man di first carbon first carbon. Second carbon. Third carbon. Fourth carbon. Fourth carbon. Fifth carbon. Ok na? Maan ki rapa chap. Ok naffi. E Schnee. Soj is just a fun recipe. If You are never we go to a university prawn but fam and say such a fun recipe either. Ok. Well done. Soj is just a fun HEAP. This one archa chun doe. Soj is a fun recipe muti of twenty answered and to be a wwale geht fauna hanhae lesa klo. Ok. I promise. Then again your take a ise on the For the carbon log, H, OH. For the carbon log, H, noxional, this is the carbon log, H, OH. D1, alpha, D, minus, furanose. Ok, my name and number, furanose. Alpha, D, minus, furanose. Next, up to beta for that. Beta found you? Alpha, D, minus, furanose, 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 furanose. One, two, three, four, five, six. First carbon key, left behind side of the bar, OH, OH top close. Right hand side, A, go on. OH, H, H, OH. Next, fifth carbon will, H, sixth carbon, C, H to OH. D1, alpha, D, minus, furanose. Ok, now, this is furanose. This is furanose, this is a ring-form ring stretcher. Man, keep us aware of the fact that it is furanose. We need to know the fructose-ryo, this is a ring-form. Alpha form, fructose-ryo, beta form. Ok, now, this is a fructose-ryo, the first carbon. Man, glucose-ryo, the first carbon-flyo, it is furanose. Just like the fructose-ryo, it is furanose. Então, a malvoreção é fácil de fazer. Glucose, ali é funcional. Fructose, que tal funcional. E segundo. Ok, então, a lb forma e a lb forma é que não se conhece. O que as lb forma e a lb forma é que não se conhece. É que nós podemos chamar de anamor. A lb forma e a lb forma é que não se conhece. Que é uma coisa que o alb forma é que a lb forma é que não se conhece. Mas, é uma coisa que nós podemos chamar de anamor. É uma coisa que nós temos aqui. Arbor Projection, Arbor Nirvana, Arbor Nirvana, Arbor Nirvana, Arbor Nirvana, ok na, note cheiasse coni, e groupos and raptor structures practice here.